Essa skin aqui, a USP Print Stream, sem dúvidas, foi a skin mais top da última caixa lançada no CSGO E é também a skin mais cara entre as skins de armas, tirando as luvas da caixa, claro E logo antes da caixa ter sido lançada, a gente recebeu esse sticker no CSGO, o ROX holográfico Que é o adesivo holográfico mais caro do Major 2022 E é o segundo adesivo mais caro de todos, só perde pra um adesivo dourado que é o do Monas e o primeiro adesivo dele Então pensando nisso, a combinação perfeita seria a USP Print Stream com 4 ROX holográficos Eu tenho 10 desses adesivos já guardados e agora eu comprei a USP Print Stream que me faltava E hoje eu vou craftar a USP Print Stream com 4 ROX holográficos, então acompanha o vídeo até o final Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena Agora temos o K-Drop Boa! K-Drop, skin caro é mais simples do que pensas Vamos que vamos galera, pra mais um vídeo aqui no canal Esses dias a gente diminuiu um pouquinho a carga, a quantidade de vídeos porque eu tava com um terçol no olho, não sei qual dos olhos Mas enfim, um dos meus olhos, acho que é esse aqui, ele tá mais fechado e tal Se eu tô me recuperando aí desse terçolzinho, na verdade eu acho que não tem nenhum efeito, talvez só psicológico Mas enfim, tava com o olho inchadão uns dias atrás e agora melhorou E tô com um vídeo muito insano que eu queria ter feito antes pra vocês, mas vamos fazer ele hoje Tô aqui no meu inventário do CSGO, como vocês podem ver, temos um novo item ali E eu tive que esperar um pouco o preço da USP Spring cair pra eu comprá-la Então eu tava sempre utilizando esse site aqui ó, o CSGO Stash Pra comparar os preços entre Factor New, Minimal Air, Field Tested E foi então que eu dei uma checada boa na Steam, em mercados terceirizados de skins de CSGO E eu vi que o preço da USP não ia cair tão cedo não Ela tava em cerca de R$1.700 aqui na Steam quando eu peguei ela né Acho o gráfico da USP pro Steam vai copiar mais ou menos o gráfico da Jiggle pro Steam Quando ela foi lançada, teve um hypezão, caiu um pouco de preço né Mas aí manteve um tempo no mesmo preço assim ó, R$580, R$600 por bastante tempo E depois, obviamente, ela veio a ter uma queda enorme no preço Mas eu tô pensando que pela USP ser bem mais utilizada do que a Jiggle Pelo menos assim, você não precisa de uma Jiggle pro inventário inicial Ou seja, geralmente começa com uma K, uma Mi 4, uma USP, uma Glock, uma Alp Então eu acho que a USP pode segurar o preço ainda mais Então tá aí na tela a minha nova USPzinha É essa daqui galera, USP Printstream Vector New Eu comprei no mercado de skins da China, o Buff 63 Que eu falo sempre dele aqui pra vocês E paguei exatamente R$1.610 e o ano que dá R$1.212 E tipo assim galera, não comprei nada demais É uma USP Printstream normal Tanto que eu cheguei aqui no database do CSGO Float Todas as USP Printstream que já existiam e tal Então já temos até um 3 zeros depois do ponto Já temos o Start Track também com 3 zeros depois do ponto Então já tem as insanas né Às vezes craftadas, às vezes achadas em caixas A maioria do pessoal tá dropando em caixa mesmo E aí que vem a história do vídeo Eu falei pra vocês que eu ia craftar com 4 rocks holográficos né Mas o que que acontece? Assim que eu peguei a USP Printstream pro meu inventário Inclusive vamos vender todo o CS né Vamos vender todo o CS pra dar uma olhada Bom, assim que eu peguei a USP Eu percebi, pô, combinaria alguns stickers aqui Até porque a minha M4 1S Printstream Eu peguei exatamente pra combinar com ela Ela tem esse half bar né, esse sticker aí 4 half bar Então eu pensei, pô, seria legal ter algum sticker na minha USP também mano E bem, peguei Infector New né Então também sem Start Track Se eu colar algum adesivo Não vai ficar o contador de Start Track atrapalhando E eu comparei bastante Start Track sem Start Track Achei mais bonitinha sem Start Track Sei lá, me julgo E pois bem, antes de fazer qualquer doideira Eu dei uma olhada no Rocks Holograph O preço dele e em outros crafts que já aconteceram com esse sticker Atualmente ele tá na casa de 300 reais aqui na Steam Tá num gráfico aqui subindo mano Depois de ter dado um hypezão no dia que as cápsulas saíram Ele caiu pra 200 Tá num preço aqui ascendente, 350 Então custaria 1400 reais de adesivos Rocks pra fazer esse craft aqui Preço da Steam claro E foi aí então que eu procurei na data base Outras USP que tivessem 3 ou 4 Rocks holográficos E eu já encontrei rapaziada 3 USPs que foram completados com 4 Rocks Então a gente tem essa aqui é a Factory New 0.05 não Start Track A gente tem essa aqui é a Factory New só que Start Track é muito top Flip float bem padrãozinho 0.06 Aí a gente tem a terceira 4 Rocks Só que essa daqui o cara não teve paciência pra pegar uma Factory New Ele pegou uma Minimal Air mesmo mano E meteu o louco que aplicou os 4 Rocks E eu tinha encontrado também essa daqui Que tinha 3 Rocks e um 9Z ali embaixo do handle E aí eu dei uma expulsionada na skin né Como quem não queria nada e tal Fiquei pensando, pô o que será que ia acontecer com essa USP aqui E foi então que eu bati o olho e olhei o inventário Tava no inventário desse cara aqui mano Um brasileiro que tem várias skins Alzona, Medusa, Fire Serpent Luvas iradas Aí eu pensei, pô esse cara aqui craftou um USP 5, 3 Rocks Será que ele não quer vender pra mim? Adicionei ele na Steam Inclusive vocês estão vendo que eu estou ali na lista de amizade dele né Trocamos uma ideia ontem Analisei o inventário dele Pra descobrir se ele iria ou não craftar o 4 Rocks né E ele inclusive está com o 4 Rocks aqui mano Pra colar na USP Stream dele Mas olha só que louco galera O Spawn, esse colecionador de skins Que eu adicionei na Steam né Brasileiro e conversei com ele Ele mesmo craftou essa USP Steam Logo quando foi lançada a caixa Então ele não esperou muito Colou numa field tested Quando o Rocks estava bem mais barato E aí ao conversar com ele e tal Ele me pediu que eu fizesse uma coisa E está aqui no meu inventário A USP dele com 3 Rocks galera Ele mandou pra mim Ele não me deu Ele me pediu pra que eu aplicasse o 4 Rocks mano Em vídeo Olha só que louco velho Ele é um fã do canal Ele já acompanhava os vídeos E ele aceitou o meu convite de amizade Ficou feliz Falou que tinha um Rocks lá que ele tinha acabado de comprar E demorar 7 dias E que depois de 7 dias Ele me mandaria e tal Pra eu fazer o vídeo E falei não meu querido Fique tranquilo Pode mandar Porque eu tenho aqui já No meu inventário Alguns Rocks holográficos Eu só preciso encontrar aqui né Mas eu tenho já Eu tenho vários Rocks já Aqui ó Se liga só Aqui eu comprei 9 né Depois eu comprei mais um aqui Foi então que eu falei pra ele Fica tranquilo meu querido Eu aplico o meu Rocks holográfico E daqui 7 dias Eu te devolvo a sua USP Pra você poder curtir ela E você me manda esse Rocks holográfico Que tá aí no seu inventário E aí a gente vai fazer esse craft galera Que loucura mano Eu que nunca faço crafts Vou fazer hoje o craft Na USP Twin Swing dele Completando aqui com o quarto Rocks Um adesivo de mais de R$30 Isso é muito legal Vamos que vamos Bora lá então galera Temos que começar raspando o 9Z holográfico Que tá no handle Cara me dá um pouquinho de medo Vim aqui nessa tela Se eu clicar alguma coisa errada aqui Eu raspo o Rocks né mano Então com muita calma Na verdade com toda a calma do mundo Vamos raspar só o 9Z E não fazer nenhuma cagada Cara eu nunca tinha feito Alguma coisa assim antes Tipo algum craft Não é high tier É não chega a ser high tier High tier já seria Kato 14 Kato 15 acho que não é high tier ainda também Mas enfim Muito massa poder fazer um craft mano Pô mesmo que não vai ficar comigo Tá Vou ficar com ele Uma semana aqui né No meu inventário Esse craftzinho irado Mas já tá de bom tamanho né Já tá de bom tamanho Se liga só Que da hora Completamos aí então A USP Twin Swing com 4 rocks holográfico Fala se não ficou chique demais E bom galera Agora é pensar se eu faço ou não faço com a minha USPzinha né mano Eu não peguei com float bom nem nada Talvez eu pegue depois uma 0.00 Eu fiz a coleçãozinha aí de skin sprint swing né Peguei inclusive a Digo que eu não tinha Galera olha só que skin maneira velho Agora ficou completo o craft Mano eu não sei direito ainda Por quanto ele conseguiria vender essa USP Que é fio de teta Infelizmente ele não esperou pegar uma Factor New mano Ele colocou a fio de teta de meio que meter no louco né Mas enfim muito legal mesmo mano Essa USPzinha aqui tem um detalhe especial né Que é esse rocks solo E ele fica realmente muito bonito esse sticker mano Eu tô realmente pensando em considerando em fazer esse craft Que iria totalizar 1.400 dos adesivos mais 1.200 da USP né Então a gente tá falando de 2.600 reais pra fazer essa USPzinha se for na minha A gente teve pouquíssimos crafts com 4 rocks solo até agora Foram apenas 80 crafts 4x rocks solo Inclusive um dos que eu mais gostei Foi na M4 Prince Team né Acho que ficou sensacional Tô pensando, tô pensando Se você quer que eu faça esse craft novamente Só que numa skin minha Ou então que eu tente comprar já uma USP com 4 rocks Talvez até essa mesmo que tá aí no meu inventário Deixa um comentário Me fala aí o que você acha melhor eu fazer Tá valendo uma skin hein Quem comenta aí embaixo Tá valendo uma skin que tá no meu inventário guardado Vou escolher uma skin aleatória Que eu tenho aí Uma K ou uma M4 ou uma OP E vou mandar pra um comentário aleatório Que fala o que eu devo fazer Daqui 48 horas eu volto aqui nesse vídeo Então é isso aí galera Agora deixa eu aproveitar aqui essa USPzinha Que eu quero jogar com ela Alguns compis mano Muito irada mesmo Tamo junto A gente vê no próximo vídeo aqui no canal Não esquece de apertar esse botão de like E é nóis galera Falou